Música Se fiz gestor, guarda gestão, mercado manleuana, preocupa o terminal provisório e o governo prepara. E a semana que o Toc, Direção Nacional do Transporte Terrestre, há a observação do terminal provisório, do transporte público e do mercado manleuana, mas se fiz gestor, mercado manleuana, preocupa o terminal provisório e betulirnya, o transporte público e do município, no mos microlete, e o que é o resto de mercado manleuana, se para o terminal. O trabalho de município é o Toc, Direção Nacional do Brasil, é o Toc. O Toc. O Toc, Direção Nacional do Brasil, é o Toc. O Toc. O Toc, Direção Nacional do Brasil, é o Toc. O Toc. O Toc, Direção Nacional do Brasil, é o Toc. O Toc. O Toc. O Toc, Barriguesa, o Toc, Direção Nacional do Brasil, é o Toc. O Toc. O Toc, Direção Nacional do Brasil, também tem a busca do transporte público e do que vai dar para o dia. Tiercs Plano. Segunda Semana Oin, transporte público... são micro bins 03, 05, 013. O queio no Morо Jesus tongue um o Judsonatividade para o município de Bobanaru. O Urmeira no Cova Lima, pelo Paro naia Terminal Refere. Equipa Cobertura ... is the Amen.